Olá pessoal, hoje vou mostrar pra vocês aqui o jogo Robamonte, um jogo muito bom, muito fácil de aprender, muito bom pra crianças utilizarem a lógica. O jogo Robamonte, basta você acumular seu monte a partir de cartas iguais, do mesmo número ou da mesma figura. Valete com valete, dama com dama, reis com reis, ais com ais, 3 com 3 por exemplo. Então, vou simular um breve jogo. Para jogar o jogo Robamonte, você precisa de um baralho completo, você pode utilizar os dois coringas do baralho, o coringa original e o extra. Se for jogar com mais de duas pessoas, é aconselhado a jogar com mais de um baralho. Pode jogar até com três baralhos, que fica tranquilo para embaralhar. São três cartas para cada jogador. Viramos seis cartas na mesa. Nesse caso aqui, eu saí com dois, cinco e um dez. Então, eu já posso pegar aqui, começando comigo a partida, começo acumulando esse dez. Se tivesse mais de um dez aqui na mesa, eu não poderia pegar. É sempre uma carta que a gente pode acumular. Então, eu vou acumulando meu monte. Meu adversário agora, ele tem um reis, um quatro e um ais. Então, ele começa com um reis. Agora, no meu caso, eu tenho aqui um cinco. Peguei o cinco da mesa. Coloco em cima do meu monte. Meu adversário. Se ele tivesse um cinco, ele roubava meu monte. Ele não tem um cinco. Ele tem um quatro. Acumulou quatro. E eu tenho um outro cinco. Não tenho cinco para retirar da mesa. Meu adversário não tem cinco para roubar o monte dele. Eu tenho que descartar. Meu adversário tem um ais. Também não tem nada interessante para ele. Tem que descartar. Então, ele descartou o ais. Aí, a gente dá mais três cartas para cada jogador. Isso vai até o fim do baralho. Aqui, eu já vim com um set, nove e dez. Nada que me interesse. Tem um set aqui. Então, eu já consegui acumular aqui o set. Meu adversário. Ele tem oito valete e dois. Ele consegue o valete. Agora, a minha vez. Tem o nove e o dez. Não tem nada que me interesse. Eu descarto o meu nove. Meu adversário. Também não tem nada que me interesse. Ele descarto o oito. E aqui, eu tenho um dez. Descarto o dez. Meu adversário. Tem um dois. Também não tem nada com o dois. Mais três cartas para cada jogador. Isso se repete até o final do baralho. Aqui, eu tenho agora uma dama, um as e um quatro. Eu já consigo. Um as. Consegui acumular o as. Aí, meu adversário. Opa! Para ele já veio o Coringa. Então, ele pode utilizar primeiro o nove. Ele acumulou o nove. E ele guarda o Coringa. Porque o Coringa serve para roubar o monte do adversário. E aqui, eu tenho um quatro e uma dama. Não tenho cartas para utilizar aqui. Eu descarto o quatro. Meu adversário. Ele tem o seis. Também para ele. Não tem carta que interesse. Então, ele pode descartar e ainda guardar o Coringa. Eu tenho a dama. Nada que me interesse também. Descarto a dama. E meu adversário. Ao invés de pegar uma carta que ele poderia também. Pegar uma carta da mesa com o Coringa. Ele vai roubar meu monte. Que é onde tem mais cartas. E ele fica com o meu monte acumulado sobre o dele. Como ele roubou o monte com o Coringa. Coloca-se o Coringa por baixo das cartas. E fica valendo o ice. Aí, são mais três cartas para cada jogador. Isso se repete até o final do baralho. Quando terminar a partida. O que a gente deve fazer? Contar as cartas. O jogador que tiver mais cartas. Vai ganhar o jogo. Beleza, gente? Então, é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Caso tenha alguma dúvida. Pode deixar um comentário. Valeu. Tchau. Tchau.